Olá, tudo bem? Aqui estamos no nosso Bipcast, nosso nono episódio, exatamente sobre um tema muito relevante para a nossa prática clínica, os transtornos de personalidade, diagnósticos, tratamentos, identificação, como é que a gente faz. E para isso, não podemos deixar de trazer duas das grandes autoridades aqui no Brasil sobre transtorno de personalidade. Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra aqui do Bip, estou junto com o meu amigo e irmão, qual o seu nome? Michel Haddad, também médico-psiquiatra, e nós estamos aqui com a professora Inês Quintana e a professora Raquel Jardes. Professora Inês, que é doutora pelo Departamento de Psiquiatria da Unifest, professora afiliada do Departamento lá também da Unifest, e coordenadora do Persone, que é o Ambulatório de Profilaxia e Transtorno de Personalidade na Adolescência, e coordenadora também do Instituto Brasileiro de Psicoterapia Focada na Transferência, junto com a professora Raquel, que coordena também tanto o Persone quanto o Instituto Brasileiro de Psicoterapia Focada na Transferência, e a professora Raquel é mestre em Epidemiologia pela Unifest, professora do Departamento também de Psiquiatria da Unifest, e coordena o R4 de Psicoterapia lá do departamento. Duas indicações de peso aqui para falar com a gente, deu boa dia, boa tarde, boa noite, para o pessoal que está nos assistindo. Bom dia, não é boa noite. Depende da hora que eles estão vendo, agora é boa noite, mas pode ser que eles vejam durante o dia. Bom dia, pessoal. Muito bom. Pessoal, vamos começar hoje o nosso Pinga Fogo. Você quer saber várias coisas sobre transtorno de personalidade, e aqui a gente está para tentar ajudar nas respostas. Agradecemos mais uma vez o patrocinador desses 10 primeiros episódios, o Laboratório Cristal, a gente não vai falar de nenhum produto em específico, mas agradecemos a campanha Cancel o Estigma, Não a Pessoa. Isso é um ato que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, de lidar com o estigma das doenças psiquiátricas e lutar contra ele para trazer o menor manejo. Então, professoras, vou começar esquentando os motores. Transtorno de personalidade. Como é que se dá um transtorno de personalidade? Que diagnóstico é esse para o público leigo que está ouvindo a gente? Quais são os tipos, os nomes, o que as pessoas vão ouvir por aí? Difícil, amplo, mas aqui é assim. Olha só, as duas olham uma para a outra. Meu Deus do céu. Vamos começar. Vamos lá, gente. Olha, a gente pode dizer que a personalidade, de uma maneira bem simples, ela é formada pelo nosso caráter e o nosso temperamento. Então, o temperamento é aquilo que é mais, assim, inato. A gente já vem com isso aí, a nossa carga genética. Temperamento, se você é mais ansioso, mais agitado, mais agressivo. E o caráter, não. O caráter é uma série de funções ali da mente, do próprio desenvolvimento, com a própria cognição, que vão formar ali o seu jeitão de ser. Então, essas duas coisas vão compor o que a gente chama personalidade, tá certo? E é muito importante, assim, não é que na saúde mental, a gente não fique com esse olhar só para as doenças psiquiátricas propriamente ditas, né? Depressão, esquizofrenia, bipolaridade. É importante também que a gente tenha um olhar para como que é a personalidade dessa pessoa, como se encontra essa personalidade no momento, se é uma personalidade que já está ali mais integrada, ou se ainda é muito fragmentada, e que precisaria, não é, de uma abordagem específica, de um cuidado especial, né? Inês, quer falar mais alguma coisa? A ideia da personalidade, né? Do temperamento e do caráter. Também na personalidade a gente tem os traços, que é o jeito como a gente funciona, né? E isso é natural, todos nós temos diferentes traços de personalidade, características, né? A gente fala mais obsessivo, mais narcísico, mais histérico, todo mundo escuta isso toda hora, né? Um jeito de funcionar que predomina naquela pessoa. E tudo bem, isso é normal. E só vai passar a ser um problema quando esses traços começam a ficar mal adaptativos, a pessoa começa a sofrer por causa disso, né? E fica inflexível. Começa a ter prejuízo na vida. Aí a gente vai começar a pensar em transtorno de personalidade. Sabe aquela pessoa que não tem jogo de cintura? Então espera um pouquinho. Exatamente isso aí. Na prática, quando eu suspeito, eu leio com a pessoa que está nos assistindo, de um transtorno de personalidade. Familiar ou mesmo a própria pessoa, né? Quando que ela chama a atenção e fala, Opa, opa, esse comportamento pode ser indicativo de uma patologia. É, talvez essa questão da inflexibilidade, né? Quer dizer, eu não tenho jogo de cintura, né? Dependendo da situação que eu passe na vida, eu percebo que eu não consigo dar conta. Eu tinha um planejamento naquele dia. E aí, de repente, os planos mudaram, né? Por outros fatores. Eu não consigo suportar aquela situação. Eu não consigo me adequar. Sofro imensamente com isso, né? Então eu acho que isso é algo aí que aparece muito, né? E já vai caminhando depois para outros funcionamentos, enfim, com maior prejuízo, né? E aí pode chegar um ponto de atingir muito as minhas relações íntimas. Eu acho, então, que a gente fica muito atento para isso. Como estão as minhas relações íntimas, né? Eu sou capaz de ter uma relação, assim, de confiança. Eu consigo confiar em algumas pessoas, em uma pessoa que seja, né? Eu sou capaz de cuidar do outro. Os meus familiares dizem que eu tenho empatia. Quando eles estão sofrendo, eu chego junto para ajudar ou não. Eles acham que eu sou muito egoísta, muito egocêntrico. Então tudo isso são sinais que a gente pode ir aí sentindo, né? Além disso, o sentimento crônico de vazio, que é uma coisa muito frequente hoje em dia na modernidade, né? Quer dizer, essa, nossa, eu não sei quem eu sou, né? Eu não tenho interesse por nada. Dependendo de com quem eu estou, eu mudo o meu comportamento. Eu mudo os meus gostos. Eu me moldo de acordo com quem que eu estou, né? E uma coisa, assim, mais prática é como que anda na minha vida mesmo. As minhas tarefas diárias. Se eu sou capaz de estudar, gostar do que eu estudo. De trabalhar, gostar do que eu trabalho. Me desenvolvo naquele trabalho. Tenho um sentimento de uma vida plena. Que a vida vale a pena ser vivida ou não. Enfim, eu acho que tentei dar uma passada geral aí. E o que eu estou vendo aqui, então realmente vocês conseguiram abordar aí os vários tipos possíveis de traços de transtorno de personalidade, né? Porque eu vi a gente flutuando aqui por uma série de que nós, psiquiatras, damos nomes de transtorno de personalidade. É, vai dar o colorido. Exatamente. Então, a gente tem uma base e aí a gente tem o colorido específico que vai ou não, dependendo da gravidade, da intensidade, se chamar transtorno ou não. É isso? Sim. E talvez uma coisa mais específica seja mesmo esse sentimento crônico de desesperança ou de vazio. Eu acho que isso é algo aí bem... Se você que está nos ouvidos sente isso, procure ajuda. E com relação ao diagnóstico, né? Então, tem algum sintoma ali que chama atenção, como foi colocado, esse mal-estar. Diagnóstico. É o diagnóstico que o médico faz, precisa de exame. Muitas vezes o indivíduo, além desses sintomas, ele pode estar sofrendo de desânimo, tristeza, alteração do sono, a mesma ansiedade. Isso acontece junto, faz tudo parte do transtorno de personalidade, como é que... Então, a grande maioria não procura tratamento. A gente vê que as pessoas têm o transtorno e é o ego sintônico, que a gente chama. Está em sintonia com o eu, com o ego. E não procura atendimento. Está tudo bem. Sou assim. Oi? Sou assim. Eu sou isolado, não quero contato com ninguém e está tudo bem assim. A pessoa não tem sofrimento com isso. Vai procurar atendimento quando acontece alguma coisa. Por exemplo, começa com sintoma depressivo. Acontece na vida. Ou começa a ter alteração de sono. Ou alguém da família não está aguentando mais. Está. Né? Aquela pessoa muito isolada, ou que está aprontando, né? Aquela... E aí, leva para tratamento. De livre e espontânea pressão. Livre... É. Ou vai, ou vai. Me fala uma coisa. Tem idade para a gente poder falar de diagnóstico? É uma coisa que a gente fala na infância, na adolescência, na vida adulta? Como é que a gente faz isso para o leigo? Então, assim, eu posso receber um diagnóstico desse já na infância? Não. Quais são os cuidados? Até para quem é familiar, muitas vezes, tem um filho, alguém próximo. Quando é que a gente deve ouvir uma segunda opinião, né? Se preocupar. O que a gente tem a dizer sobre isso? Dá para fazer na infância e na adolescência, assim, nessa nova classificação, né? Do DSM, que a gente chama, da classificação médica, se faz o diagnóstico em crianças e adolescentes, desde que os sintomas são presentes e constantes por, no mínimo, um ano. Mas tem que levar em conta também as crises vitais, né? Da infância e adolescência, o adolescente é mais rebelde, não vai chamar porque está rebelde, é antissocial. Não, não é. É porque antissocial é o único dos diagnósticos da psiquiatria de transtorno de personalidade que só se faz depois de 18 anos. Então, aqui é uma coisa interessante para o público leigo. Muita gente usa o termo antissocial de uma maneira no público leigo como se fosse fóbico social, né? Ou seja, ah, eu sou tímido, eu sou antissocial. Então, só explica para a gente, do ponto de vista psiquiátrico, quando a gente está falando de transtorno antissocial, o que é e qual a diferença, por exemplo, de fobia social, timidez, que não tem nada a ver com isso. É, o transtorno antissocial que a gente fala, assim, está ligado, assim, às psicopatias, né? Então, são aquelas pessoas que não têm consideração pelo outro, né? Então, geralmente, elas vão estar envolvidas em alguma atividade criminosa, né? Ou casos mais leves, são mentirosos, assim, compulsivos, né? Enfim. Então, é nesse campo aí da psicopatia. Foi interessante mesmo você trazer, né? Que as pessoas, às vezes, usam de uma outra maneira. Mas aqui a gente está falando do transtorno de personalidade antissocial, né? Que também é aquele indivíduo com falta de empatia, que não tem culpa, que está sempre atrás de um ganho secundário nas relações. Que até mesmo o sofrimento do outro pode gerar um prazer. Uma coisa sádica. Então, acho que aqui está uma grande marca, né? É a maldade. Você faz, você não empatiza com o sofrimento alheio e você não sente culpa, remorso pelos seus atos. E não aprende com aquilo. Não aprende com o próprio erro. Então, essa é a marca do que a gente está falando aqui de transtorno de personalidade antissocial. Então, não confunda a sua antissocial. Não, então não usa esse termo, tá? Você que está sabendo agora, para nós da psiquiatria, é o que todo mundo chama de psicopata. Mas que também no termo, na psiquiatria, a gente não usa. Teoricamente, psicopatia é qualquer coisa, um transtorno psíquico. E uma coisa interessante, que a gente sempre fala também que fique claro, nem todo transtorno de personalidade antissocial é criminoso. E nem todo criminoso tem transtorno de personalidade antissocial. Então, as coisas existem alheias. Então, nem todas as pessoas que cometem crimes tem, e nem todas as pessoas que têm um transtorno, ela pode passar uma vida inteira mentindo, fazendo coisas erradas, mas não se envolvendo em algo mais ilícito. Aliás, é um grande estigma, né? Exatamente. A minoria das pessoas que cometem ilícitos são portadores de transtornos mentais. Exatamente. Então, acho que é algo que a gente sempre gosta de limitar, né? Para a gente fazer algo, já que a população leiga também está vendo. E nesse aspecto, assim, tem muito transtorno de personalidade. Qual a prevalência disso, o impacto disso na nossa sociedade, no serviço de saúde? Temos serviços especiais para tratar essas pessoas? Ou não? Vai para o ambulatório de psiquiatria geral? Como que fica esse atendimento? Na prevalência, tem um estudo que foi feito no Brasil, acho que é o único estudo feito aqui no Brasil, de prevalência de transtorno de personalidade, que foi em 2008 pela Laura Andrade, lá do... da USP. Amostra brasileira. Amostra brasileira. Várias cidades do Brasil. Foi uma amostra grande. Agora eu não lembro o número exato, mas foi uma amostra representativa. E aí ela encontrou uma taxa semelhante mundial, que é de 6,8 no Brasil. Isso batendo na porta da casa da pessoa. Procurando ativamente. É, procurando e aplicando um questionário que se chama CD, que é um questionário que faz diagnóstico, que leigo pode aplicar treinado, bate na porta e aplica lá. Investigou várias coisas, entre elas também, transtorno de personalidade. E aí encontrou que 6,8 apresentaram diagnóstico de transtorno de personalidade, o que corresponde ao mundial, que é de 7,8 no estudo da OMS, de 2020. Olha, então é uma estatística que se mantém. É bem semelhante, né? Agora falem, a gente estava numa aula, né, que elas estavam dando aqui pro nosso grupo do BIP, você estava falando dos transtornos de personalidade dentro de um ambulatório de psiquiatria, ou seja, pessoas que procuraram um serviço de saúde psiquiátrico por algum motivo, quantos por cento, muitas vezes, a gente acha de comorbidade, de cocorrência, de diagnóstico de transtorno de personalidade? É, a gente acredita, assim, que cerca de 45%, ou seja, quase metade dos pacientes, né, nos serviços de saúde, assim, de saúde mental, eles vão preencher critérios de diagnóstico para pelo menos um transtorno de personalidade. Isso fala, assim, da importância que os profissionais de saúde estejam também treinados, né, para conseguir ajudar essas pessoas, né? Ou seja, esse paciente se apresenta lá com o diagnóstico de depressão, ansiedade. Exatamente. E na investigação, metade deles quase vão preencher critérios de transtorno de personalidade. Exatamente. E é importante que o paciente também receba essas informações. É o que a gente chama da psicoeducação. Porque muitas vezes ele fica se compreendendo, ah, eu tenho uma depressão, né, e ele fica com essa compreensão, como se fosse uma depressão que a gente fala, né, antigamente, de eixo 1, né, um diagnóstico ali mais médico, psiquiátrico. E ele precisa também ter essa informação que a personalidade dele também talvez precise de um olhar especial e de uma abordagem específica, né, ele fazer uma terapia específica para que ele desenvolva também a personalidade dele. Se não, pode acontecer dele não melhorar nunca dessa depressão. Porque ela não está tendo a abordagem correta, mais eficaz. Está tendo recaída, né, com frequência. Então, agora que vocês falaram de um tipo de tratamento, né, então o pessoal de casa saibam que nos tratamentos psiquiátricos a gente trabalha normalmente com duas, três principais linhas. Psicoeducação, que é isso que a professora estava falando, né, de ensinar, de mostrar, educar o que são os sintomas, né, muda seu estilo de vida, também entra junto. Psicoterapias e tratamentos farmacológicos quando indicado. Quando a gente fala de tratamento de psicoterapias para os transtornos de personalidade, né, a gente acaba estudando muito mais o borderline. Quais são os tipos para o pessoal que está em casa ouvir os nomes para saber se aquilo é válido ou não para o transtorno, se o tratamento está indo pela linha correta? Existem várias linhas, existem as linhas que vocês seguem em específico, mas existem outras linhas também. Quais são as que o público em casa vai ouvir falar eventualmente? Então, as que tem comprovação científica, que tem estudos, né, de eficácia, são a mentalização, a DBT, a dialética comportamental, mas popularmente todo mundo chama de DBT, a teoria do esquema, né, e a TFP, que é a terapia focada na transferência. Qual que é a diferença, grosseiramente falando de cada uma delas? Então, a DBT, e é a teoria dos esquemas, é baseada na comportamental, na terapia comportamental. Já a mentalização e a TFP tem uma orientação psicanalítica, né, exatamente. A mentalização vai focar muito, assim, o processo do pensamento, né, a DBT muito o modelo da desregulação emocional, né, e a TFP muito, vai dar uma ênfase muito grande na questão da agressividade, de trabalhar a agressividade do paciente, porque assim ele pode ter uma evolução melhor. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, né, nesse Brasilzão aí afora, né, é muito difícil você encontrar terapeutas que vão, né, ter essa linha específica, né, então eu diria também, assim, pra população geral, que procurem ajuda, procurem um bom psiquiatra, né, alguém que eles sintam, assim, que confiam, né, que eles sintam que aquele psiquiatra é realmente interessado em você, em te ajudar, né, e quando você tiver esse bom vínculo, né, se o psiquiatra indicar, procurar psicoterapia, e pro psiquiatra eu falaria, e pro psicoterapeuta, que é muito importante, que trabalhe em conjunto. Eu acho que essa seria a minha grande dica aí, que a gente aprendeu aí, ao longo desses anos. Precisa ter um trabalho em conjunto. Nada de você, psiquiatra, ficar aqui atendendo seu paciente e encaminhar pra um terapeuta que você nem conhece. Não, é importante que vocês conversem, que vocês façam o acompanhamento em conjunto. Isso é fundamental pra uma boa evolução do paciente. E também o psiquiatra, quando trabalha também em psicoterapia, não acumular as duas coisas. Pra poder separar, né, o atendimento psicoterapico do atendimento clínico. E entre esses modelos de psicoterapia, né, existe uma que é superior à outra? Não, dessas, desses quatro tipos, até o momento, não tem nenhum estudo dizendo que uma é melhor que a outra. São eficazes. São eficazes. Só que a gente não vai encontrar isso no serviço público no Brasil, ou mesmo em consultório, né, tem muito pouco. Nós temos, né, o TFP, a mentalização, o DBT, um pouco. Tem serviços específicos de transtorno de personalidade no Brasil? Então, poucos, mas temos. Na Escola Paulista de Medicina, tem o One Border, que trabalha com transtornos de adultos, né? Sim. Nós temos o Persone agora, que é pra profilaxia em adolescente, de transtorno de personalidade, também na Escola Paulista. E na USP, tem um serviço de transtorno de impulso. Sim. Que atende também. Não. Não, é difícil. Pouco serviço pra muito... É, é muita gente. É muita procura. O projeto novo, né, o Persone de profilaxia, né? O que seria ali, assim, pontos que vocês... Eu entendo que é uma coisa que tá sendo gestada. Sim, sim. Mas quais pontos de atenção, né, justamente aí pra mães e pais, quando são as crianças, adolescentes, onde ali a gente tem que prestar atenção e talvez, né, um carinho, uma readequação pra tentar mesmo evitar a deflagração do transtorno de personalidade. Indo além, o que que seria a profilaxia, né, pro público leigo que está vendo a gente aqui? É. A gente ainda tá gestando isso, é um embrião, né, tamo aí num projeto piloto, né, mas eu acho que a nossa ideia é bem essa. A gente vai trabalhar também com família, né, vai ter o grupo de familiares, como você tá apontando muito bem, é muito importante. A gente dá essas orientações, muito de psicoeducação pros familiares também, porque eles têm que encontrar um jeito de se aproximar, né, do adolescente, né, hoje em dia, os adolescentes estão ficando muito isolados, né, a gente conhece casos, né, de pessoas jovens que passam o dia todo trancados nos seus quartos, né, então como fazer pra ter uma maior aproximação com esse jovem, né, Então, a ideia é que a gente forneça psicoterapia por um período de um ano, né, numa frequência de uma ou duas vezes por semana e a intervenção familiar também, né, pensando muito, assim, nesse modelo de ajudar esse jovem a ter uma identidade mais consolidada, porque nessas questões da personalidade, o que a gente vê? Uma fragmentação da identidade que faz com que a pessoa, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que que eu gosto, né, então daí eu posso buscar usar drogas e tudo, porque eu preciso sentir alguma emoção, né, então a nossa ideia é justamente através desse trabalho trabalhar muito na questão do pensamento, que ajudar esse jovem, né, a mentalizar, a pensar sobre ele, sobre o que tem dentro dele, pra que ele não precise atuar, né, e pros atos, ele conheça mais a respeito dele, então eu diria que o que tem de comum, incomum, de todas essas terapias que a gente falou, a gente pode dizer que é muito isso, todas elas vão fazer esse trabalho de aprimorar, né, de fortalecer o pensamento da pessoa sobre os seus sentimentos. E uma vez isso desenvolvido, como também vai se ligar a outros, né, Exatamente. As relações, né, Exatamente. As relações estáveis, sólidas, né, e relações que sejam boas pra ambas as partes, né. Exatamente. E a gente pensa muito também, né, de cuidar dessa coisa, da agressividade, que isso vai dar o grau de gravidade, né, nos quadros, a agressividade e o senso moral, né, crítica. Isso, quanto mais desorganizado, mais tende a vir a desenvolver um quadro mais grave. Ou seja, isso é uma coisa do sujeito, assim, propriamente dito, né, uma coisa que vai sendo desenvolvido de acordo com as suas relações, o contexto que está inserindo. Professoras, algo que a gente tem trabalhado muito nos congressos psiquiátricos, né, e o público leigo ouve e confunde muito, e dentro dos psiquiatras também existe uma dificuldade, muitas vezes, do diagnóstico diferencial, é o TDAH, o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline. Então, muitas vezes, existe uma confusão no uso dos termos. A publicação leiga, a gente entende, né, então, qualquer pessoa que é instável é chamada de bipolar, né, muitas vezes, o bipolar, ele fica estigmatizado, o borderline também, os transtornos. Às vezes, a gente vê recebendo três diagnósticos ao mesmo tempo, às vezes, essa comorbidade é real, às vezes é um sintoma que a gente está olhando, mas, no geral, né, vamos falar um pouquinho desses, então, assim, que são diagnósticos diferenciais, porque pode ter impulsividade, pode ter hiperatividade, pode ter problemas com relacionamentos, problemas, separações, ou seja, prejuízos na vida do indivíduo. O transtorno impersonal de borderline, que é um dos coloridos do transtorno de personalidade, como é que a gente, dentro desse transtorno de personalidade, quais seriam os critérios principais dele? Não, mas acho que a primeira coisa para pensar no diagnóstico diferencial é que no transtorno de personalidade, ele é estável. A pessoa funciona assim, não é episódico. Ótimo. O bipolar vai ser episódico, mania vai ser episódico, né, hora está no polo maníaco, hora está no polo depressivo, ou mesmo só na depressão, vai ter um polo. Dá a medicação, a pessoa melhora. O border, se vai dar a medicação, ele não vai melhorar. Não é com medicação psicotrópica que ele vai melhorar, ele vai precisar fazer uma psicoterapia. Mas a primeira coisa seria observar os sintomas estáveis, que permanecem. O indivíduo não consegue funcionar de outro jeito. Sim. Por isso que a gente avalia sempre a pessoa, né, em referência a um momento que ela não está apresentando sintomas de outras doenças psiquiátricas, numa fase de estabilidade. A gente tem que selecionar esse período para conseguir avaliar a personalidade. Senão fica tudo muito confuso. Um indivíduo, francamente, numa crise maníaca, não vai conseguir. Não é neste momento que vai se fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade. Ele pode até ter também, né? Porque ele pode ter as duas coisas. O que é bem comum. Cerca de 60% tem as duas coisas. Pode ter comorbidade. Perfeito. E o transtorno de personalidade é de borderline em específico. Qual que seria uma apresentação? Claro, cada caso é um caso. Existem, né, perfis de pacientes diferentes. Mas é mais comum em homem e mulher? Quais os sintomas que a gente costuma ver? Essa questão que você falou, né, do vazio interior, de se machucar ou não. Me fala um pouquinho do jeito, no geral, que eu vou avaliar. Então, ao contrário do que se pensa, a prevalência em homens e mulheres é a mesma coisa. Não é mais em mulheres. A gente tem essa impressão que as mulheres terminam tendo mais o diagnóstico. Elas procuram mais atendimento. Os homens terminam que partem pelos de drogas, muito, e caem na marginalidade, nesse sentido, e vão presos. e as mulheres procuram mais assistência. Então, a gente termina atendendo mais mulheres, sem dúvida nenhuma. Uma falsa sensação de prevalência maior em mulher. Mas não é. Estudos comprovam que não. É igual, homem e mulher. Da sintomatologia, vamos... Eu acho que uma questão muito importante da sintomatologia, se eu fosse, assim, resumir, seria a questão do apego. Sabe, assim, o medo de ser abandonado. Real ou imaginário. Real ou imaginário. Que explica o que seria imaginário. As fantasias, mesmo que eu esteja numa relação, essa relação está indo bem, está firme, mas o tempo inteiro eu estou apreensível em relação a isso. Com a fantasia de ser abandonado, enfim, com a possibilidade de ser abandonado. E daí que vem essa necessidade de simbiose, e eu tenho que grudar na pessoa, e eu tenho que tentar controlar a pessoa. Então, eu acho que isso, assim, é uma pedra angular e do transtorno de personalidade. Junto com isso vem a sensação de vazio, né? Vem a sensação de vazio, né? Um vazio... Um buraco, sim. Por isso que a identidade precisa ser trabalhada, numa psicoterapia e tudo, porque se o meu eu está mais pleno, assim, eu posso me diferenciar do outro. Eu posso permitir que esse outro exista independente de mim. eu vou entender que esse outro precisou se afastar, fazer um passeio, fazer um curso, porque ele tem direito à vida dele, mas não quer dizer que ele não gosta de mim. Então, eu consigo fazer essa discriminação. Mas, para isso, o meu eu precisa estar mais fortalecido e mais integrado. Senão, fica esse apego que a gente fala com essa característica de medo de abandono. Eu acho que isso é assim. E em função desse medo de abandono, esses pacientes costumam atuar muito, atuar no sentido popularmente de aprontar. Então, por medo do abandono. Então, persegue o namorado, persegue um amigo. acaba perpetuando, profetizando. Exatamente. Profetiza aquilo que ele tem tanto medo. Chamar também de instabilidade emocional. Justamente, por não conseguir essa regulação emocional que é esperada. Ou seja, você, como o Luiz estava dizendo, a pessoa com medo de ser abandonada no fim, com a própria reação que ele toma vai levar a esse desfecho que é tão temido. Sim. A gente não pode esquecer também da ideação suicida nesses pacientes, que é muito alta. 10% desses pacientes cometem suicídio. Isso tem que ser levado a sério. Nesse sentido, dessa autoagressividade. Então, por exemplo, mutilação. E aí, eu tenho um episódio de automutilação. Então, por exemplo, como cortes e tudo mais. Isso é patognomônico? Quem não sabe patognomônico, claro, o público leio, significa que é daquela doença. É específico ou não é a doença? Não. Não é específico do transtorno borderline, mas é muito comum no transtorno borderline. Agora, tem toda essa moda entre adolescentes do cutting. Já tem nome do cutting. A gente escuta muito nas escolas e não necessariamente... O terror para os pais, né? Exatamente. Mas não necessariamente são adolescentes com o transtorno borderline. Pode ser secundário ou outras coisas. Mas bem não está, né? Não. Algo está acontecendo. Sem dúvida. Eu acho que é um sinal importante para a gente fazer um rastreio. Às vezes, se fazem muitos esses estudos, em escolas, por exemplo, na rede de saúde pública. Então, é importante para rastrear. Mas é claro que depois precisa fazer uma avaliação mais profunda para ver se se trata de uma sintomatologia do transtorno borderline. E a partir do momento que eu tenho o diagnóstico? Então, a gente está falando de transtorno de personalidade borderline. A gente falou do tratamento psicoterapia, da psicoterapia, o quanto que ela é importante e a pedra angular. Existe algum tratamento medicamentoso específico para o transtorno de personalidade borderline? infelizmente específico para tratar a doença? Não. Não tem. Não tem um remédio, um antibiótico para isso. O que tem que fazer é ir num psiquiatra para poder fazer uma boa avaliação. Isso é importantíssimo. Avaliar se tem alguma outra doença acontecendo junto e tratar esta doença. O transtorno borderline em si vai ser tratado na psicoterapia. Perfeito. E uma mensagem que é importante. Durante muito tempo dentro da psiquiatria, a gente... o público no geral acreditava que esses transtornos é isso e vai morrer assim. Não vai mudar. Não tem jeito. É difícil de tratar. E muitas vezes acabou gerando um estigma em cima do diagnóstico muito maior ainda por conta da dificuldade do manejo. Qual que é os últimos estudos? O que eles falam sobre a evolução prognóstico? O que a gente espera com um tratamento adequado? Fala. Eu sei que gosta dessa parte. Vai mais, leisinha. Não. Tem tratamento e melhora. Dá pra melhorar. Não é pra ser uma doença estigmatizante. Não é um caso perdido. Não é um caso perdido. Perfeito. E os pacientes melhoram. Especificamente borderline. Uma evolução dos pacientes. O que eu espero ao longo dos anos? Os estudos, o que a gente vê é que tem estudos de longa duração, 18 anos de segmento de pacientes com o diagnóstico, que com 4 a 6 anos, 60% dos pacientes já não preenchem o critério de diagnóstico de borderline. Opa, volta aqui. Então, fala naquela câmera ali. Em 6 anos, quantos porcento? Em torno de 60% dos pacientes já não preenchem os critérios para borderline. O que não quer dizer, a gente tá falando de critério diagnóstico. Isso não quer dizer cura. Exatamente. Ele não preenche o critério pro diagnóstico. Da gravidade para dar o diagnóstico. Mas geralmente esses pacientes já no primeiro ano de tratamento já melhoram bastante. Já diminui auto-utilação, tentativa de suicídio. Melhora relacionamento. Melhora muito. Melhora a forma de relacionamento. Começam a trabalhar, a se relacionar. É algo que também nos tratamentos é estimular a trabalhar. Tem que estimular o paciente a trabalhar, a ser produtivo, a estudar ou trabalhar. Isso é positivo. Eu acho que essa mensagem é bem importante, viu gente? A gente precisa enfrentar o parasitismo. Tanto a pessoa que está aqui nos escutando, que se identifica com esses sintomas, como os profissionais de saúde que eventualmente estejam aqui nos escutando. É preciso um olhar especial para isso. Se o paciente se mantém trancado em casa, sem aceitar voltar a estudar, sem aceitar um movimento de voltar a trabalhar, mesmo que seja o trabalho voluntário, a gente vê que essas pessoas não melhoram. Então, assim, isso precisa ser levado muito a sério, né? Precisa ser uma prescrição médica, o psiquiatra precisa prescrever isso e o paciente tem que se comprometer que pelo menos nos primeiros seis meses ele já vai ter que estar engajado em alguma atividade. Isso é fundamental. para uma boa evolução. é a oficina do diabo. Exatamente. Muito bem. A minha avó já dizia que estava certa com você. Muito bem, Luiz. Acho que a gente passou por pontos importantes com relação à prevenção, a questão da epidemiologia, o quanto que nós temos da prevalência desses transtornos, diagnóstico, tratamento e especialmente prognóstico. Ou seja, nós trazemos aqui uma mensagem otimista em relação aos transtornos para desconstruir o estigma e os transtornos e mais uma vez aproveitando a campanha do Cristal, o nosso patrocinador aqui do Bipcast, primeiro dez episódios, Cancelo o Estigma, Não as Pessoas. Muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer a generosidade de vocês duas que trouxeram, abrilhantaram aqui, acaloraram essa discussão. Muito gostoso conversar com vocês, professoras. É um grande prazer, uma grande honra. Agradeço você que está aí em casa, assistindo, doando um pouco do seu tempo, a gente tentando transmitir informações baseadas na literatura, uma questão tentando trazer o melhor dos campos dentro de tratamentos medicamentosos, não medicamentosos, psicoeducação, para você que está aí, que tem contato com algum paciente ou você que está sofrendo ou você que é profissional de saúde, está sempre com a melhor informação, mais atualizada que pode te ajudar no seu dia a dia. Então, professoras, palavras finais para se despedir do nosso público? Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e deixar com mensagem final, qualquer transtorno de personalidade, tem jeito, dá para melhorar, dá para ter uma qualidade de vida boa, dá para ter funcionalidade na vida. Eu queria agradecer o convite de vocês, é muito bom, não é Inês, a gente poder estar espalhando um pouco desse conhecimento, que é uma área assim ainda muito precária, no mundo, não é só no Brasil, todo esse campo da personalidade, e trazer essa mensagem de otimismo, agradeço muito a oportunidade. Eu nunca fiquei imaginando, Michelzinho, quantos casamentos essas duas já nos salvaram. muito bom, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado meu amigo, deixe seu joinha, compartilhe, e como o meu filho disse, se inscreve no canal para receber as notificações e ative o sininho. Ative o sininho. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.